Olá caríssimos, eu sou o professor Rafael Gonçalves, dando sequência em nossos estudos com a disciplina comportamento organizacional e vou ajudar vocês agora a decifrarem a unidade 2 do nosso caderno didático. Minha proposta nessa aula é comentar de forma resumida os conteúdos do caderno didático, chamando sua atenção para conceitos e ideias que eu considero essenciais para que você compreenda como a estrutura organizacional interfere no comportamento organizacional e a partir dessa percepção que você tenha condições de aprimorar as suas competências para a complexa missão da gestão em instituições públicas. Vejamos então os objetivos dessa segunda unidade intitulada estrutura e comportamento em organizações públicas. Quais são os objetivos? Primeiro objetivo, discutir sobre a dimensão estrutural das organizações públicas, analisar o comportamento dos agentes públicos e, por fim, relacionar a influência da estrutura da organização pública sobre o comportamento de seus agentes. O conteúdo dessa unidade, portanto, se concentra em três componentes que depois se subdividem em temas para cumprir esses objetivos que nós apresentamos. Acompanhe comigo na tela os três componentes básicos da unidade 2. O primeiro, modelos de gestão e estruturas organizacionais. Depois, elementos de poder, autoridade e liderança em organizações públicas. E, por fim, o último componente, dependência como componente de poder. Agora vamos detalhar o primeiro componente da unidade 2. Esse componente é o modelo de gestão e estruturas organizacionais. Está subdividido em quatro tópicos. Acompanhe comigo na tela. O primeiro diz respeito à organização burocrática em transição. Novas feições do fenômeno no setor público. Depois, trata das expressões disfuncionais das organizações públicas. O que vem a ser uma disfunção? Em seguida, dimensões formal e informal da organização e do comportamento. Qual a diferença entre essas duas dimensões? O que se pode destacar? E, por fim, o fenômeno da departamentalização com os critérios de estruturação formal. Eu vou comentar um pouco sobre cada tópico para ajudar você a entender aquilo que existe de essencial em cada um deles. Portanto, acompanhe comigo na tela. Vamos decifrar o primeiro tópico do primeiro componente da unidade 2, que é a organização burocrática em transição. Novas feições dos fenômenos do setor público. Eu destaquei um pequeno trecho do texto do Caderno Didático, que diz que a administração pública no Brasil, de fato, pode ser percebida como uma combinação por sobreposição dos traços que compõem a tipologia de paradigmas propostas por Bresser Pereira. Quais são essas tipologias? A tipologia patrimonial, o modelo de gestão patrimonial, que nós já estudamos, vocês já estudaram na disciplina de cultura e mudança organizacional. A tipologia do paradigma burocrático, o modelo de gestão burocrático. E, por fim, o modelo gerencial. Esse tópico, ele trata dessas três tipologias e diz respeito, faz uma ênfase na organização burocrática, diz que essa organização está em transição, portanto, o gestor público tem que estar atento a essas novas feições, a esse perfil gerencial também, que começa a influenciar o modelo predominantemente burocrático e ainda a herança patrimonial que faz parte da cultura das nossas organizações. Então, o caderno, ele traz, chama a atenção para como essa organização burocrática influencia o comportamento organizacional. Vamos ao segundo tópico desse primeiro componente da unidade 2, o tópico Expressões Desfuncionais das Organizações Públicas. Eu trouxe para vocês o principal conceito tratado nesse tópico, que é o conceito de disfunções. Disfunções é o resultado da interação de pessoas com as estruturas normativas que dão estatura à organização formal. Esse é o conceito que o Berg traz no nosso caderno didático. Traduzindo isso, essa interação é a forma como as pessoas se comportam diante das estruturas normativas. Perceba comigo, o que é um regimento de uma instituição? O que é um estatuto de uma instituição? Será que as pessoas correspondem àquilo que está escrito, normatizado dentro da instituição? Toda vez que a pessoa se distancia desse normativo, a gente pode afirmar que está acontecendo, portanto, uma disfunção. Então, o tópico, ele diz respeito a essas expressões disfuncionais, esse distanciamento das regras e dos normativos que acontecem principalmente nas organizações públicas, dotadas da dimensão formal, principalmente, da gestão em seus ambientes. Neste slide seguinte, eu destaquei os principais eventos disfuncionais nas organizações burocráticas. Notadamente, nós podemos trazer para a realidade das instituições, das organizações públicas. Esses eventos são eventos observados por Robert Merton, que constam no caderno didático. São eles, a internalização e o elevado apego às normas. Como as pessoas se comportam dentro da organização, se apegando, muitas vezes, às normas. E isso também pode ser considerado uma disfunção. O excesso de formalização de rotinas e de registros. A organização burocrática, destaca as organizações públicas, tem, por comportamento organizacional, um excesso de formalização. Para tudo há uma norma, para tudo há uma regra. E esse excesso de regra e de norma também pode gerar disfunções no comportamento organizacional. A resistência às mudanças. Toda vez que um processo novo alcança a instituição, ocorre o fenômeno da resistência à mudança. Resistência à mudança, novamente, trabalhamos na disciplina de cultura e mudança organizacional. Isso também é uma disfunção que compromete o comportamento organizacional. A despersonalização dos relacionamentos. Os relacionamentos passam a ser pautados nos cargos, nas funções, e não nas pessoas, propriamente dito. Ou seja, é despersonalizado os relacionamentos. O relacionamento torna-se um tanto mais burocrático. A ausência de inovação e conformidade com as rotinas. Essas disfunções que ocorrem nas organizações, esse afastamento também daquilo que é normativo, daquilo que é proposto pela instituição, causa essa ausência de inovação. É um fenômeno aonde o comportamento do indivíduo, a dinâmica do comportamento individual, ele fica preso e com isso influencia o processo de inovação e prejudica a conformidade das rotinas operacionais. Por fim, um outro evento, o último evento destacado por Merton, é a exibição de sinais de autoridade. É quando o comportamento organizacional, ele está pautado muito pela forma como as pessoas se vestem para mostrar a determinada autoridade, a forma como elas se comportam, como elas se comunicam dentro da instituição, de forma a demonstrar, querer demonstrar sinais de autoridade frente àquilo que é o desejado, o observado necessário para a instituição. Vamos comentar agora do tópico do caderno didático que aborda sobre as dimensões formal e informal da organização e do comportamento. A dimensão formal é a parte visível das organizações públicas, representada pelos elementos escritos, registrados e formalizados. Refere-se aos manuais, aos estatutos, regulamentos, a procedimentos operacionais padrão, dentre outros instrumentos. Acompanhe comigo na tela. Dimensão formal e informal da organização e do comportamento. O que eu destaco para vocês do caderno didático é que o estudo da estrutura formal da administração pública é de significativa relevância para a compreensão dos fenômenos organizacionais, face às restrições que essa dimensão da realidade organizacional impõe ao comportamento das pessoas nesse ambiente de trabalho em particular. Então, a estrutura formal da administração, ela influencia e se impõe ao comportamento das pessoas. Perceba que esse tópico está relacionado à questão da estrutura organizacional, que está na dimensão formal da organização. Como a estrutura organizacional interfere no comportamento individual dos funcionários nas organizações? É nesse ponto que é importante entendermos o conceito de estrutura organizacional. A estrutura organizacional define como as tarefas são formalmente distribuídas, agrupadas e coordenadas. Esse é o conceito do Robbins, que também é citado no nosso caderno didático. Importante conhecer e se aprofundar nesse conceito. Agora vejamos seis elementos básicos que os gestores e as organizações devem observar quando estão definindo a estrutura organizacional. Esses elementos são a especialização do trabalho, a departamentalização, a cadeia de comando, a amplitude de controle, a centralização e descentralização e formalização. Robbins sugere seis questões básicas que os gestores devem responder ao planejar a estrutura organizacional apropriada e que serão respondidas pelos elementos básicos já mencionados e que estão nos nossos slides. Até que ponto as atividades podem ser divididas em tarefas separadas? Quem responde a essa questão é justamente a especialização do trabalho, o elemento especialização do trabalho. Outra questão destacada por Robbins, qual é a base para o agrupamento das tarefas? De onde nós tiramos a ideia do agrupamento das tarefas? Quem responde a isso é o processo de departamentalização. A que os indivíduos e os grupos vão se reportar? Ou a quem eles vão se reportar? Qual é a cadeia de comando? Então, essa questão, naturalmente, está relacionada à cadeia de comando. Quantas pessoas cada gestor pode dirigir com eficiência e eficácia? Isso diz respeito à amplitude de controle. Quantos servidores podem estar vinculados a cada gestor para que ele atue de forma eficiente e eficaz? Onde fica a autoridade no processo decisório? Diz respeito à centralização e descentralização dos processos. E, por fim, até que ponto haverá regras e regulamentações para dirigir os funcionários e os executivos. Esse último elemento é o elemento da formalização, que vai delimitar, distinguir qual é o limite de atuação dos funcionários e dos executivos. Portanto, esses são os seis elementos que Robbins destaca quando nós vamos trabalhar com o estudo ou a definição da estrutura organizacional. Bom, acompanhem comigo. Destaco para vocês também outro trecho do caderno didático. Entre os desafios do gestor público, com intensas implicações em relação à dinâmica das interações humanas na organização, está a compatibilização do nível de formalização na administração pública com o grau ideal de flexibilidade organizacional. Essa é a visão que Berg traz para a gente sobre o aspecto formal da organização. Até que ponto é saudável para a organização manter um nível de formalização? Que ponto é esse que não compromete também a flexibilidade organizacional? Tudo isso, prezados, está relacionado ao comportamento e à dinâmica das pessoas dentro da organização. O próximo tópico dessa unidade 2, desse primeiro elemento da unidade 2, é o tópico da departamentalização, critérios de estruturação formal, como definir a estrutura formal da organização, trazendo a departamentalização como um elemento, um daqueles elementos que Rob destacou e que eu comentei nos slides anteriores. Trouxe dois conceitos que também constam do caderno didático. O primeiro conceito é o de organograma. O que é um organograma? É a representação gráfica que mostra a composição formal do sistema organizacional em dado momento. Olha, quando falamos em dado momento, é uma foto, é um instante onde está registrado o organograma da instituição, porque ele é naturalmente dinâmico, ele pode mudar. Evidenciando, além da macro divisão do trabalho, como o trabalho está dividido, as relações formais entre as áreas e os órgãos, como essas áreas e órgãos interagem. Diz respeito também à questão da cadeia de comando, a quem eles estão vinculados, quem responde a quem, o organograma consegue nos demonstrar isso. E, por fim, está ali no último trecho do texto, que diz respeito aos níveis hierárquicos institucionais. Portanto, o organograma é um elemento fundamental para se compreender o comportamento organizacional. Um outro conceito que também trago nesta aula é o conceito de funcionograma. O funcionograma é o gráfico que explicita as funções desempenhadas pelos órgãos que integram a estrutura organizacional. Demonstra de forma gráfica as atividades, as principais funções que os órgãos desempenham. O funcionograma é pouco utilizado nas organizações públicas. Vemos mais presente o organograma como um instrumento formal da estrutura organizacional. Ainda falando sobre departamentalização, destaca um novo trecho do caderno didático, onde Berg diz que os critérios de departamentalização, a forma como a gente organiza as funções da organização adotados pelo gestor têm impacto significativo, pode-se dizer comprometedor na dinâmica comportamental, na medida em que vão influenciar a natureza e o nível de intensidade das relações entre as pessoas. Neste tópico, é possível perceber as diferentes influências que os critérios de departamentalização exercem sobre a organização do trabalho e o comportamento das pessoas para a integração das atividades e a comunicação entre as unidades administrativas e equipes de trabalho, entre outros aspectos. Observe na tela comigo agora os critérios de departamentalização apresentado pelo professor Sandro Trescaso Berg no nosso caderno didático. Portanto, critérios de departamentalização. Um dos critérios que podem ser utilizados é o critério funcional que diz respeito naturalmente às funções da instituição. Organizo o funcionamento por funções. O segundo critério que pode ser utilizado para o processo de departamentalização são processos. Depois, posso também organizar por usuários, pela característica dos usuários dos serviços. Isso está destacado também no caderno didático. Posso organizar a instituição e departamentalizar considerando áreas ou regiões geográficas. Então, posso distribuir a função da instituição por áreas ou regiões geográficas. Posso fazer também por conveniência empírica aquilo que eu entendo que seja o melhor, aquilo que a gente compreende olhando para a dinâmica da instituição e também um modelo muito utilizado ou um critério muito utilizado é o critério matricial ou por projetos que nós já começamos a observar também presente em algumas instituições públicas. Passamos agora a comentar o segundo componente da unidade 2, elementos de poder, autoridade e liderança em organizações públicas. Esse componente está subdividido em três tópicos controle e comportamento organizacional, liderança nas organizações públicas, poder, influência no comportamento organizacional. Vou novamente comentar sobre cada um deles destacando alguns pontos que merecem sua atenção na leitura do caderno didático. Acompanhem comigo. O primeiro tópico diz respeito ao controle e comportamento organizacional. Destaco para vocês que a amplitude de controle de um gestor, sua capacidade de articulação administrativa e política afeta o comportamento das pessoas no trabalho. E quanto maior a amplitude de controle, maiores as dificuldades de coordenação das ações pelo gestor. Prezados, percebam que nesse tópico, nesse elemento do caderno didático, o professor Sandro Trescastro, ele faz esse destaque para o papel do gestor, o nível de controle do gestor sobre as equipes. É quase que o conceito que nós colocamos anteriormente de amplitude de controle, está relacionado, é a mesma coisa. Então, quanto mais pessoas estão sob a coordenação de um gestor, maior também essa dificuldade de coordenação e essa dificuldade de coordenação reflete no comportamento organizacional. Se nós olharmos lá atrás, no começo da aula, você vai conseguir linkar essas afirmações com as expressões disfuncionais que ocorrem na organização. Então, isso também colabora para esse fenômeno das disfunções. segundo tópico desse segundo elemento da unidade 2 diz respeito à liderança nas organizações públicas. Liderança é um conceito destacado no comportamento organizacional. Importante uma pesquisa mais aprofundada também sobre a relação de liderança e comportamento organizacional. Eu trago para vocês uma citação de Berg também do caderno didático que diz que na administração pública, portanto, podemos identificar diferentes demonstrações de exercício de liderança envolvendo desde relações formais até arranjos de poder essencialmente informais, estes por vezes mais perenes e sólidos. Olha a dimensão da liderança e o que o Berg coloca é do poder da liderança informal. Então, senhores gestores, caros alunos, devemos estar atentos aos aspectos de liderança dentro das organizações públicas, principalmente quando sabemos que as lideranças informais, que a expressão informal da liderança, ela pode ser tão mais perene e sólida do que a liderança formal ou as relações formais decorrentes da liderança instituída pela organização. Ainda sobre liderança, é oportuno destacar os elementos da inteligência emocional que promovem a eficácia dos líderes nas organizações. Mais do que a competência técnica, nós temos que lembrar que a inteligência emocional influencia a eficiência e eficácia dos líderes. O primeiro é a autoconsciência, demonstrada através da autoconfiança, da autoavaliação realista pelo gestor e de um senso de humor voltado para a autocrítica. O segundo, o autogerenciamento, que é demonstrado através da integridade e da confiabilidade percebida na liderança, da capacidade dele lidar com a ambiguidade, com o que é diferente e da abertura para mudanças. O terceiro elemento é a automotivação, que é demonstrada pelos líderes através da forte orientação para a conquista do otimismo e de um autocomprometimento organizacional próprio e das equipes. O próximo elemento é a empatia, que se dá através da habilidade de gerar e de reter talentos, da sensibilidade de multicultura, de olhar, de ter múltiplos olhares e de serviços voltados aos clientes e aos consumidores. É um olhar para o usuário, como o usuário percebe aquele serviço, aquela entrega à função institucional. E, por fim, as habilidades sociais que compõem esses elementos da inteligência emocional. As habilidades sociais são demonstradas através da capacidade de liderar o esforço para a mudança, da capacidade de persuadir e da competência de construir e de liderar equipes. Vamos ao último componente da unidade 2. Essa parte do caderno didático foi dedicada aos elementos de poder e como esses elementos refletem na dinâmica do comportamento organizacional. Acompanhe comigo nos slides. O primeiro tópico que trata de elementos de poder diz respeito a poder e política e a influência desses dois elementos no comportamento organizacional. Para entender esse capítulo, para decifrar esse ponto do nosso caderno didático, eu destaco os dois conceitos. Primeiro, o conceito naturalmente de poder. O que é poder? é toda a probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra a resistência, seja qual for o fundamento dessa probabilidade, em que essa probabilidade se sustenta. E o segundo conceito, que valida o conceito de poder, que é o conceito de dominação, amplia o conceito de poder, que é a probabilidade de encontrar obediência a uma ordem de determinado conteúdo entre determinadas pessoas indicáveis. Portanto, caríssimos, esses dois conceitos podem ser explorados por vocês no estudo da disciplina, no estudo dessa unidade dois, para entender como poder e política interferem ou influenciam o comportamento organizacional. Dando sequência, trouxe para vocês o que Robbins denomina de bases do poder. Quais são as bases do poder? E ele classifica essas bases em bases do poder formal e bases do poder pessoal. Naturalmente, a base do poder formal é aquele poder que está instituído, que está posto e atribuído pela organização. dentre eles nós temos o poder coercitivo do tipo manda quem pode obedece quem tem juízo. Vale o trocadilho, vale a brincadeira aqui. Mas é o conceito de poder aonde quem tem e está atribuído do poder age coercitivamente ou você faz e cumpre ou acontece alguma sanção, alguma penalidade. Segundo, o poder de recompensa é o poder de troca. Eu tenho algo a te oferecer para influenciar o comportamento e a dinâmica das pessoas na organização se essa pessoa, esse grupo, essa equipe atua da forma prevista, projetada ou desejada. O poder legítimo que é o poder natural instituído quando se tem a condição, a autoridade formalizada de atribuir funções e atividades. E, por fim, o poder de informação. Quem tem o poder de informar ou que detém a informação que define como as atividades vão acontecer dentro da organização. Depois, as bases de poder pessoal, que é o poder do talento, quando a pessoa que detém uma competência específica, ela impõe essa competência e é reconhecida pelos indivíduos e pelo grupo. O poder de referência, quando a pessoa é reconhecida, quem exerce o poder é reconhecido e passa a valer desse reconhecimento ou dessa referência para influenciar o comportamento organizacional. E, por fim, o poder carismático, que é de determinadas pessoas, indivíduos, que têm o poder de atrair e de receber naturalmente a aceitação das pessoas dentro da organização diante do movimento e do funcionamento que a organização impõe. Por fim, trago o conceito de política para completar a dupla, poder e política, como que esses dois elementos influenciam o comportamento organizacional. O caderno didático não traz nenhum conceito, nenhum elemento maior sobre a política, mas eu trouxe para vocês que, para efeito dos nossos estudos, a política pode ser definida como uma representação do poder em ação, que é exercido por indivíduos ou grupos dentro das organizações. E, para ampliar o conceito de política, eu trouxe essa representação gráfica, extraída do Robbins, que diz como os funcionários reagem à política na organização. Naturalmente, a forma como eles percebem a política e a forma como eles podem reagir. Então, de acordo com a forma como a equipe, o indivíduo, percebe a política na organização, essa percepção pode ter influência na satisfação no trabalho, na redução da satisfação no trabalho, no aumento ou no controle da ansiedade e do estresse, no aumento da rotatividade e no declínio do desempenho. Portanto, essa é uma visão de Robbins sobre a percepção da política na organização. Portanto, todos vocês, todos nós, enquanto profissionais da área de gestão, enquanto gestores de organizações públicas, precisamos ficar atentos ao aspecto da política dentro das nossas organizações. Enfim, chegamos ao último componente dessa unidade 2 do caderno didático. É uma parte bastante objetiva que trata da dependência como componente do poder. O professor Sandro Trescasso Berg, o autor do nosso caderno didático, ele coloca o conhecimento como o principal fator que pode gerar dependência da organização por uma pessoa ou uma estrutura detentora de saberes que são estratégicos importantes para a organização. Portanto, para fazer frente a essas disfunções que podem decorrer da dependência do conhecimento de determinadas pessoas ou estruturas, as organizações devem investir em práticas de gestão de conhecimento para que não fiquem reféns em atividades estratégicas. Finalizando a nossa aula, vamos resumir o conteúdo da unidade 2 em três pontos chaves. Primeiro, a influência da estrutura organizacional sobre o comportamento das pessoas na organização. Comprovamos, verificamos que essa influência existe e deve ser observada pelos gestores. Há ênfase aos processos e critérios de departamentalização e os reflexos da organização formal em diferentes níveis de rigidez sobre o comportamento humano no espaço laboral. E um terceiro destaque, relacionamos as dimensões formal e informal da organização, em particular no tocante à dimensão das relações de poder, ou seja, existe um relacionamento entre as dimensões formal, que é a parte conhecida da organização, e a dimensão informal, que deve ser pesquisada, investigada pelo gestor e pela organização. Conhecendo isso, nós temos condição também de ampliar o entendimento sobre as relações de poder e como tudo isso influencia e interfere o comportamento organizacional. Obrigado pela atenção de vocês, vamos em busca de novas fontes de conhecimento para enriquecer o nosso processo de formação e comportamento organizacional. veja as indicações que constam no caderno didático. Eu estou à disposição de vocês nos fóruns para discutirmos mais sobre todos esses pontos que comentei na aula de hoje. Um grande abraço e bons estudos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto